Na localidade de Oiticica dos Rosários, a cerca de 9 km da sede de Poeiras. O adolescente de 17 anos, o Gustavo Marcos Vieira, ele ficou mais ferido, inclusive com dores, forte dores na lombar, e o pai dele de 40 anos, o Marcos Fernandes, ficou com leves ferimentos. Os dois foram levados para o Hospital Municipal de Poeiras, estão agora em observação, e segundo o Corpo de Bombeiros de Crateus, que atendeu essa ocorrência, o que era de difícil acesso. A ocorrência em si foi por volta de 3h30 da tarde, mas eles só foram resgatados por volta de 6h30 da noite. A PM também, lá de Poeiras, atendeu essa ocorrência, e segundo eles, agora eles estão bem, estão em observação no Hospital Municipal de Poeiras, e é esse o caso que chamou muita atenção na região da Serra da Iapapa, que é uma região muito procurada para fazer a prática do parapente, Guaracela do Norte, Poeiras, que são cidades vizinhas. Felizmente, nesse caso, houve uma morte, realmente, as duas vítimas, o menino de 17 anos, o adolescente Augustavo e o pai de 40 anos, agora estão se recuperando. Luiz e Nádia, eu volto com vocês.